Amor, felicidade, respeito e companheirismo É o que prometo a você Juliana Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Alegria, felicidade, companheirismo, parceria, colo É o que prometo a você Minha alegria e na tristeza, na saúde e na doença E todos os dias de nossa vida Amor 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 Amém. 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 Hoje, quando acordei, fiquei pensando em todo o nosso tempo, quantas conquistas nós tivemos, mas também quantas conquistas nós tivemos. Mas isso só fez com que nós uníssemos ainda mais, e isso não desse mais força para continuar a gente. A nossa história vai deixando sempre o melhor para nós. Obrigado por essa pessoa que Deus escolheu para mim. Uma pessoa feliz, companheira, compreensiva, às vezes também brava, mas com jeitinho não consigo contornar. Todos aqui não poderiam deixar de acontecer sem nosso amor, e que a partir de hoje não existe eu e você, existe nós. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau.